Um parágrafo que só tem uma única frase, para mim não é um parágrafo. Esse é um erro muito comum também que acontece, quando eu estou começando a escrever artigo científico, é não conseguir construir parágrafos. Uma frase é uma ideia. Num texto ideal, cada frase está ali expressando uma ideia. Um parágrafo é um conjunto de ideias relacionadas entre si e encadeadas entre si. Então se você tem um parágrafo com uma única frase, é um parágrafo com uma única ideia, jogada no seu texto, isolada, sem mostrar o encadeamento entre as ideias. Então você começa a cuidar disso. Se você tem parágrafos muito curtos, com uma única frase ou duas frases apenas, e quatro ou cinco linhas, pode ser um sinal não apenas de um problema de escrita, de não conseguir escrever direito, construir os seus parágrafos direito, mas um problema de compreensão das próprias ideias. Você não está conseguindo encadear suas ideias, agrupar suas ideias de uma maneira lógica. Então você tem que gastar um bom tempo. Se você realmente não conseguiu, às vezes no ensino fundamental, você não gostava de redação, não se esforçou para isso, não lia muito, agora é o momento de você resgatar isso, pessoal. Eu sou um exemplo. Eu não gostava muito de redação, não. Eu gostava mais de história de matemática, de exatas, de história. Gostava de muita coisa, mas escrever eu não gostava tanto de escrever. Comecei a gostar de escrever depois que eu comecei a escrever artigo científico. Eu fui me acostumando com a estrutura, entender que artigo científico não é encher linguiça, você escreve aquilo que é necessário realmente, criar um parágrafo tem uma lógica por trás daquilo, e essa é a lógica que você tem que pegar. Um parágrafo é um conjunto de ideias encadeadas entre si. Cada ideia está em uma frase, ou o que a gente chama de sentença. Então se você só tem uma frase, você não está encadeando suas ideias. Pode ser porque você não sabe escrever direito ainda, ou precisa treinar isso, ou pode ser que suas ideias estão confusas. Então esse exercício de escrita de parágrafos é também um exercício para você melhorar o seu próprio pensamento, como você está enxergando essas coisas. Então você vai aprimorando a sua maneira de pensar quando você está escrevendo parágrafos. Então não subestime isso, pessoal. Treina isso. Olhe os parágrafos. Leia bons textos científicos que escrevem, pessoas que escrevem bem, e que você vai ver como faz uma diferença danada para o seu artigo ficar melhor.